A pergunta de hoje é, cenoura faz bem para a visão? Bom, ninguém viu coelho usando óculos. Brincadeira. O que ocorre é que a cenoura tem um precursor da vitamina A, que é o betacaroteno. Então, nos casos em que o paciente tenha algum déficit dessa vitamina, ela pode ajudar. Caso contrário, não. Portanto, é mito. Legenda Adriana Zanotto